Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estou aqui para falar, outra vez, não é, sei para falar Não é falar, não é também desabafo, é estar tipo aqui a dar a minha opinião No qual eu vou falar que às vezes não consigo entender vocês E se calhar vocês não entendem a mim Mas neste caso é nos vídeos Não me vou queixar de nada, vou só te tipo dar a minha opinião Eu acho que temos vídeos sempre razoáveis, sempre passar alguma meta de like, sempre uma boa views Pois chegamos a um determinado vídeo no qual é que eu deixo razondamente Tipo assim, porque eu deixo, ué E é isso que eu não percebo e gostava de perceber Estou a falar propriamente do último vídeo que fiz Dos cães No último vídeo antes, no qual eu estava a dizer Que já está doente e isso tudo Tivemos um excelente apoio, boas, boas views excelentes 45 views Não sei se passámos a meta de 5 likes E eu tenho a precisar de falar dos cães E vocês parecem que não gostaram muito Mas pronto Neste vídeo também é para vos alertar que têm de dar a vossa opinião Porque é com opiniões que uma pessoa cresce no YouTube Acho eu Vocês têm de dar a vossa opinião nos comentários Não tenham medo de dizer se acham que aquilo está mal Não tenham medo de dizer que aquilo está mal Uma pessoa vai aprender com os erros E dar ideias para 9 vídeos dessas cenas Que é isso que a gente traz Não sei, como somos um canal pequeno ainda Se calhar tem algum medo Mas não tenham medo Porque se tiverem Se tiverem sempre nesse impasse Uma pessoa se calhar nunca vai trazer o conteúdo que vocês gostam Vocês gostam Eu venho neste vídeo para vos dizer isso Não tenho queixado nada Só nesse aspecto dos comentários e isso tudo É para que vocês dêem a vossa opinião Não tenham medo Porque uma pessoa às vezes tende a ouvir Tal, o não, estão a ver Tipo o não Depois se calhar aparece uma porta com muitos xins Estão a ver É tipo assim, estão a ver Porque um exemplo meu Eu por exemplo Uma vez fui ao Alvalade Já foi há muito tempo Colhou este tempo Fui, fui convidado Quando lá fui eu Eu nunca me passava na cabeça Ir de lá aquilo era Foi espetacular E amanhã vou lá outra vez malta E fui, foi porque me apeteceu E queria E passado esse tempo Quase há dois anos Que não tinha ido ao Alvalade Eu às vezes queria ir Só que condição E isso tudo Não nos deixava ir Por isso eu ficava Nesse impasse Tipo assim naquela de ir E depois apeteceu-me um dia Ir E fui Estão a perceber? E é isso que vocês têm de fazer Tipo se estão ali Querem dar a vossa opinião Deem em caraças Deem eu não tenho medo A pessoa está aqui Eu não vou julgar por vocês Darem a vossa opinião Nem eu vou julgar Nem Se calhar vocês ficam para vocês Foda-se Que o resto está a dizer É só merda E nos comentários escrevem E isso tal tal Nesse minuto tal Estava mal A tentar remediar isso E é assim que eu vou crescer no YouTube Não é Eu não quero ser aqui Um puta de um YouTuber Mas já há pouco Vamos crescendo Quando eu meti nisto Nunca pensei que isto Fosse assim Nunca estivesse Ganhando de subs E essa coisa Porque eu não percebo Um chaveiro de isto Estão a ver Eu não percebo Nada de decisão Nem de isto Estão a ver Aprendi aos poucos Vou aprendendo Por isso Acho que é só Malta É que partilhem este vídeo Para pessoas verem mais Para perceberem Que têm de dar a opinião Tanto na vida real Ou no YouTube Ou tanto faz Isto vai dar Para toda a vida Por isso Acho que é tudo Malta Fiquem bem E aí Deem a vossa Partilhem Partilhem este vídeo Partilhem Partilhem E deixem o seu comentário Não é Por isso Vamos lá Eu passo no vídeo anterior Se achou Obrigado Tchau 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 Yeah